Mais da metade, para ser mais precisa, 52% dos brasileiros não fazem atividade física, não fazem exercícios. Esse estudo é do SESI. Entre as mulheres, 45% não praticam nenhuma atividade física. Já entre os homens, o número é de 32% que não tem esse hábito. Hábito que nos ajuda a viver mais e melhor. Eu quero ir lá para o Parque do Sabia agora, onde está a Tânia Costa, ela está com uma profissional da educação física, que justamente vai conversar sobre esse estudo. Por que as pessoas ainda têm essa resistência? Por que não trazem atividade física tão presente na vida? Oi, Tânia, bom dia! Bom dia, Mônica! A você e a todos, minha amiga. Meus convidados já chegaram. Tem uma profissional de educação física, tem um outro profissional de educação física também. Os dois já estão afinados, mas eu quero mostrar para vocês, antes de chamar meus convidados, é a movimentação aqui nesse lugar lindo que a gente ama, né, Mônica? O Parque do Sabiá. E eu preciso contar para o pessoal de casa que aproximadamente 10 mil pessoas por dia, de segunda a sexta-feiras, vem aqui ao parque para algum tipo de atividade. A caminhada é a coisa que a gente mais vê por aqui. Isso faz diferença, segundo os especialistas, faz diferença na saúde, sim. A quem vem ao parque está de parabéns. Vamos aplaudir a turma que é frequentadora do parque, mas infelizmente a gente torce para o número ainda aumentar. Infelizmente, os números no país todo e até no mundo da prática, da educação física, deixam a desejar. Então, a gente trouxe os nossos convidados. Vem para cá, Gaspar Gonçalves, para a gente encontrar um espaço aqui nessa pista tão bonita que eu vou conversar. Do meu lado tem a Thalita. Ô, Rabin, passa para o lado de cá. Vamos conversar com esse pessoal que entende tudo da importância de estar se exercitando. Eu começo falando com a Thalita. E ela atendeu prontamente o nosso convite de estar aqui cedinho, levantou cedo e está aqui com uma roupa característica de quem? O look da atividade física, né? Eu queria saber de você. Por que as pessoas não, às vezes, mudam o hábito? Tem gente que ainda resiste à atividade física. O que você acha que tem que ser o primeiro passo? Bom dia. Bom dia. Então, é comum saber que todo mundo já reconhece os benefícios da atividade física, mas muitas pessoas ainda procuram tempo em sua rotina para poder acontecer essa prática. Reclamam da falta de tempo. A maioria ainda não consegue se organizar para poder conseguir fazer uma atividade física, mas muitos estudos, muitas pesquisas mostram que pouco tempo por dia já é suficiente para ter benefícios para a saúde. Você concorda com ela, Robson Medeiros? Me conta aí, meu amigo. Chega para cá, Thalita. É difícil, Alice, é fácil falar, não, eu vou dedicar tantos minutos por dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Mônica. O grande desafio das pessoas hoje em dia é que a vida corrida que a maioria das pessoas levam com trabalho, levar filho para a escola e tudo mais, é achar um tempo para a atividade física. Mas eu acho que a saúde precisa ser colocada como prioridade de todos e ao longo do dia as pessoas acharem um período para dedicar o esporte e a atividade física. Logicamente, não tem a ser ideal a pessoa ter pelo menos uma hora do dia para dedicar. A gente sabe que às vezes isso não é a realidade de todos, mas qualquer 30 minutinhos que a pessoa conseguir tirar do seu dia para dedicar a atividade física ou esporte, trará grandes benefícios para a saúde física. Até emocional, né? Verdade, verdade, verdade. Ô Gaspar, você está acompanhando a turma? Olha o que o pessoal procura fazer aqui no parque, né Gaspar? Vamos mostrar, tem até gente chegando para falar bom dia aqui, todo mundo vem para o parque cedinho. Bom dia, estamos ao vivo aqui no parque do Sabiás, o local inspira vocês? Muito, sempre, todos os atletas estão aqui todo dia treinando para melhorar a performance, qualidade de vida. William. Qualidade de vida, falou tudo, né William? Sim, sempre. Tudo de bom para você. Para você também, abração. Volto aqui a falar com os meus convidados. Hoje, quem quer começar deve fazer o quê? Alimenta antes, alimenta depois, toma água em que momento? Quem já é acostumado, é legal já se alimentar bem, sempre antes, sempre depois das atividades físicas, mas para quem não começou, quem ainda está no comportamento sedentário e precisa praticar, é importante você separar um dia do seu tempo, se organizar, coloca uma roupa legal, come algo que você goste, vem participar das atividades, procure locais próximos da sua residência, isso é muito importante, facilita muito, procura um amigo para te incentivar. Olha, um pode incentivar o outro. Exatamente, né? Porque um vai incentivar o outro e aí a prática vai ser mais prazerosa e ainda mais fácil. Ô, Robson, o pessoal vem muito para o Parque do Sabiá. Quem nunca veio pode começar a partir de agora, a gente espera que a partir da entrevista de vocês, a gente comece a motivar. A Robson é incentivador da corrida, é um profissional que conhece muito desse cenário. Me conta, antes da atividade aqui no parque, da corridinha, da caminhada, o que é bem importante fazer? Primeira coisa, todas as pessoas que vão iniciar a prática na atividade física e esportiva, é muito importante que a pessoa procure o seu médico, faça um check-up de saúde para ver como está a situação de saúde antes de começar o exercício físico. Procurou o seu médico, está tudo ok? Se possível, procurar um profissional de educação física para que tenha as devidas orientações. Aqui no Parque do Sabiá temos diversas atividades oferecidas de forma gratuita para a população, desde orientação, a caminhada, a corrida, a prática de exercícios funcionais. Então, todos aqueles que estão em casa sem saber como começar a atividade física, procure aqui a FUTEL, pode estar procurando aqui no Parque do Sabiá, no espaço de saúde, que terão todas as informações e serão bem atendidas. Obrigada, viu, Robson Medeiros, que é um profissional, como eu disse, experiente. E ele está sempre disponível aqui, tem uma equipe no parque, agora os dois vêm para cá. Eu queria tirar uma dúvida ao vivo aqui no nosso Manhã Total. Eu esqueci de falar o nome completo da Thalita, Thalita Cristina Ferreira de Souza. Chega aqui. Eu posso utilizar alguma dessas, a questão do bem-fio, a questão daqueles aparelhos ali para fazer abdominal, para fazer um alongamento antes da caminhada? Deixa eu perguntar para a Thalita, é legal, é adequado, o que eu posso fazer? Demonstra para a gente lá. Principalmente no frio é muito importante o pessoal se alongar e se aquecer muito, porque os músculos ficam mais enrijecidos nessa época do ano, então sempre dá para usar alguns dos aparelhos das academias aqui ao ar livre. Escolhe aqui, eu falei a barra, mas também dá, né? Dá, dá para você alongar, soltar o seu corpo. Eu acho que é muito bom demais que os nossos entrevistados topam tudo, viu, Mônica? Dá para fazer muita coisa, principalmente quem vai caminhar, alongar bastante os membros inferiores. E aí do jeito que você está fazendo, eu posso utilizar aquele poste? Vamos ali para o poste. Eu posso firmar no poste, porque eu, Tânia Costa... Mais equilíbrio, né? Para ter mais equilíbrio, conseguir sustentar maior o alongamento. Dá para usar todos os espaços aqui do parque, né? É diversificado, é amplo e isso é muito bacana. Agora vamos ouvir a opinião então do Robson. Está valendo, Robson? Com certeza, está valendo. É muito importante a questão da preparação, né? Você chegou, às vezes você está dormindo, principalmente nesse período de amanhã. Acabou de acordar? Acabou de acordar, aquecer é muito importante. E outra dica importante para todos que frequentam o Parque do Sabiá, vêm fazer sua caminhada, sua corrida, em relação à hidratação. Esses dias estamos em dias com a temperatura mais agradável e muitas das pessoas acabam esquecendo a hidratação. E mesmo com a temperatura agradável, é importante a hidratação. Vou fazer o seguinte, vou agradecer. Chega aqui os dois, pertinho de mim. Quero agradecer gente animada, gente feliz com a vida, que quer contagiar os outros porque a atividade física traz essa felicidade. Estou me aquecendo aqui com vontade de caminhar, mas é exatamente isso. Nessa conversa, Mônica, a gente quer que fique claro. Cada um pode começar e pode incentivar os outros para a gente fazer essa corrente no nome da atividade física. Vai melhorar os números nos sistemas de saúde. Vai melhorar a questão do bom humor no ambiente de trabalho. Você viu, né? Que os dois estão sorrindo desde que chegaram. É a gente que faz atividade física. E mesmo com toda a brincadeira aqui, a gente quer que a mensagem chegue com muita seriedade ao coração dos nossos telespectadores. Obrigada, bom dia, Thalika. Obrigada, obrigada a todos. Façam atividade física, tá? Obrigada e bom dia, Robson. Bom dia, bom dia a todos. Pessoal, então fica o convite. Pessoal, não deixa para amanhã. Quem já puder, já começa logo hoje. Que o pessoal começou e vamos ter disciplina. É isso aí, pessoal. Dizem que quem começa não para mais não. Eu estou com saudade, por exemplo, né? Eu não vim essa semana ainda. Vamos mostrar mais imagens aqui do parque, Gaspar? Olha ali. Tem famílias inteiras, gente. É bonito demais ver gente se movimentando. É movimento de vida. Claro isso, movimento de vida. Tânia, obrigada. Agradeça aí também ao Robson, a Thalika, que participaram conosco, trazendo energia, inspiração e motivação para os nossos amigos. Então não procrastine, tá? Vai hoje. Conta um, dois, três e vou. Porque isso pode mudar até o nosso próximo assunto daqui a pouco. Que é o número de afastamento aí do trabalho, né? O número altíssimo de pessoas que estão se afastando por conta de um esgotamento físico e mental. Isso aqui ajuda muito, ó. Viu? Isso aqui ajuda muito a nossa mente. Já, já nós vamos ter essa conversa. O parque bonito, viu?